A cápsula endoscópica não substitui a colonoscopia. A cápsula endoscópica é uma filmadorazinha que você engole e existe um sistema externo acoplado que depois vai captar essa imagem e você tem como revelar o filme. É um exame restrito para situações em que você tem uma investigação, por exemplo, de sangramento e não encontrou uma endoscopia digestiva alta que vai ver esôfago, estômago e duodeno e não encontrou na colonoscopia. Então, se supõe que haja algum pólipo, alguma alteração no intestino delgado. E o intestino delgado, pelo próprio comprimento que tem, é difícil de ser acessado por exames endoscópicos convencionais. Existe uma alternativa que é a enteroscopia de duplo balão, que se chama. Ou seja, é como se fosse uma endoscopia longa, que o capavarelo vai caminhando pelo intestino delgado, mas é um exame que precisa ser anestesiado, é mais trabalhoso, que tem as suas indicações também. Mas a cápsula é mais para visualização do intestino delgado e não é um exame... A outra desvantagem é que ela não permite a realização de procedimentos. Então, por exemplo, se eu encontro um pólipo, a cápsula não tem como tirar. Eu vou precisar de algum meio endoscópico capaz de permitir a remoção, como é a colonoscopia, por exemplo. E aí E aí E aí E aí E aí